Olá, seja bem-vindo ao canal Bula Pet. Seu amiguinho está sofrendo com dores de ouvido, as temíveis otites? Vou lhe apresentar o Otolin, que é um medicamento indicado para o tratamento de infecções auriculares, como otites e otorréis dos cães e gatos, causados por bactérias gram-positivas e gram-negativas. Otolin age rapidamente, trazendo conforto e alívio para o seu pet. Não deixe seu amigo sofrer com dores de ouvido. Quer conhecer um produto que age rapidamente, trazendo conforto e alívio para o seu bichinho? Então fica aí até o final, que você não vai querer perder. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida se você gosta desse tipo de vídeo e ative o sininho. Tem vídeo novo toda semana, você vai gostar com certeza. Otolin é ideal para o tratamento das infecções auriculares, como otites e otorréis dos cães e gatos, causados por bactérias gram-positivas e gram-negativas, sensíveis à sulfametazina sódica. Otolin é um produto que possui em sua fórmula elementos com propriedades bactericidas, fungicidas, antissépticas e anestésicas, em veículo próprio que favorece a fluidificação e remoção das secreções fisiológicas e patológicas do conduto auditivo, atenuando o prúrido e a dor. O produto é indicado para o tratamento de infecções auriculares, como otites e otorréis dos cães e gatos, causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas, sensíveis à sulfametazina sódica. O produto se apresenta em um frasco contendo 15 ml com um aplicador auricular. Pusologia e modo de usar Limpe cuidadosamente o conduto auditivo do animal com algodão até que este saia praticamente limpo. Em seguida, pingar de 3 a 5 gotas no conduto auditivo e massagear suavemente. O animal deverá permanecer deitado com a cabeça apoiada no chão ou na mesa. Recomenda-se que a limpeza e aplicação do medicamento seja feita pelo menos duas vezes ao dia até a cura definitiva. Mantenha a embalagem do produto fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Venda sob prescrição do médico veterinário. Bom, me diga nos comentários se já utilizou esse produto no seu pet, que eu vou adorar ler seu comentário. Lembra de dar uma curtida no vídeo, que ajuda muito o canal, e compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa e que possui um animal de estimação. Vamos estender essa corrente de amor, cuidados e bem-estar dos nossos bichinhos de estimação, que é o nosso objetivo. E se você ficou interessado nesse produto, visite nossa loja, que eu vou deixar o link na descrição. Agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo! Agradeço muito a sua audiência!